Mano, que loucura tá acontecendo aí com o Clash of Clans, galera. Exatamente o que vocês estão vendo aí na sua cara. Fusão de defesa pro Clash of Clans no centro de Vila 16, no nosso segundo Sneak Peek. Então, bora que bora. Fala, galera. Pra vocês que não me conhecem, eu sou o Niel. Sejam bem-vindos aí ao seu canal de Clash of Clans para o Sneak Peek número 2. E vamos falar hoje de fusão de defesa, meu irmão. Que loucura é essa? Sim, se prepare, porque a partir de hoje, quer dizer, a partir dessa próxima grande atualização, o Clash of Clans não será mais o mesmo. Isso aqui tá muito, muito insano, galera. Falou hype, hype aumentado com sucesso. Então, bora lá explicar como é que essa parada aqui vai funcionar. Basicamente, vai funcionar da seguinte forma. Assim que você upar o centro de Vila pro nível 16, vai ser possível aí liberar duas novas construções, tá? Duas novas super defesas, tá? A super defesa aí da torre arqueira, a multi-torre arqueira, tá? Então, ela é multi porque ela vai atirar várias flechas aí ao mesmo tempo, tá? Vai focar em múltiplos alvos ao mesmo tempo, já vou mostrar pra vocês. E também o super canhão, o canhão ricochete. Eu não acho que eu não vou conseguir falar isso aqui tão cedo. Então, vamos lá de uma vez por todas explicar essa parada pra vocês. Assim que você chega no centro de Vila 16, vai abrir na sua loja essa possibilidade aqui de estar fundindo defesas, transformando duas defesas que você tem em uma super defesa. Tanto aí pra torre arqueira, quanto aí pro canhão, tá? Então, você vai liberar a multi-torre arqueira e o canhão aí ricochete, beleza? E você pode ter duas dessas novas construções, tá? Duas novas super torres arqueiras, né? Multi-torre arqueira, até duas na sua vila e dois aí canhão ricochete, tá? Então, dois super canhão também. E pra poder fazer essa fusão, as duas defesas aí que vão ser fundidas precisam estar no nível máximo, tá? Então, tanto as torres arqueiras, quanto aí os canhões precisam estar no nível 21, nível máximo aí de centro de Vila 15 ou centro de Vila 16, já que não veio novo nível aí pra essas defesas. E algo a ser observado também, tá? Que essa fusão é permanente, tá? Assim que você fundir duas torres arqueiras, você vai ficar com uma super torre arqueira no lugar, tá? Não pode ser desfeita. Como falei pra vocês, tô mostrando aí na tela, é fundida aqui as duas defesas. E agora vira aí uma multi-torre arqueira, tá? Liberada aqui no nível 1, tá? Cada uma dessas novas defesas vai ter dois níveis, tá? Então, a torre arqueira aí vai ganhar nível 1 e nível 2, tá? Multi-torre arqueira, mano. Vai ser complicado falar isso no começo, mas até o final dos sneak peeks aí a gente decora, beleza? Então, no seu nível 1 ela vai dar um dano aí de 110. E basicamente ela é multi, tá? Porque ela ataca três alvos aí ao mesmo tempo, tá? Então, ela vai focar em até três tropas aí ao mesmo tempo. Caso não tiver três tropas, ela vai focar em uma tropa só, tá? Então, vai focar as três arqueiras aí batendo na mesma tropa. Ou se tiver duas, vai focar duas em uma e uma na outra tropa, tá? Meio que aleatório. Mas serão três arqueirinhas em cima da torre arqueira batendo aí nas suas tropas. E pra mandar essa defesa aí pro seu nível 2, o seu nível máximo vão ser aí 22 milhões de ouro e vão demorar 15 dias e 12 horas. E a mesma ideia vale pro canhão, tá? Então, vai transformar dois canhões maximizados nesse super canhão, beleza? Então, canhão também vão ter dois níveis, tá? Então, você precisa juntar as duas defesas, esperar aí os 14 dias ou livrar as gemas pra ter liberado aí o seu canhão ricochete, tá? E esse não é um canhão comum, tá? Você vai juntar dois canhões, vai ter um HP maior do que se fossem dois canhões. E essa bala desse canhão, tá? Vai ricochetear, tá? Ela vai bater no primeiro alvo e dar dano também aí no segundo alvo que estiver próximo, tá? Então, isso aqui vai ser uma mecânica bastante interessante. Até por isso, canhão ricochete, tá? Então, a sua bala vai ricochetear em dois alvos. Também aí vai ganhar dois níveis, tá? Então, o canhão no nível 2 já fica assim maximizado, tá? Então, você vai ter até dois desses canhões aí no centro de Vila 16. O seu alcance aí é de nove quadradinhos, tá? Um a menos aí que é a nova super torre arqueira. Então, um testezinho na prática, tá? A rainha contra a super torre arqueira. Tem duas arqueirinhas ali batendo na rainha. E uma das arqueiras aí da super torre arqueira tá batendo no unicórnio. Tá vendo que o unicórnio lá atrás tomou dano aí pra defesa. Mesma rainha estando na frente, tá? Então, isso aqui é totalmente interessante. E com certeza aí vai mudar com a dinâmica do jogo, beleza? Então, se tiver mais algumas tropas, ela vai tentar focar espalhado. Se tiver uma tropa só, ela foca as três aí na mesma tropa. A bruxa não teve nem chance aí com essa torre arqueira. Ali, beleza. Acabou que entrou duas tropas, né? Então, ela bateu no gigante. Depois, o bárbaro entrou. Bateu no bárbaro. E assim que o bárbaro finalizou, as três torres arqueiras focaram na mesma tropa. Então, isso aqui tá muito, muito OP, tá, galera? Talvez isso aqui dê uma mecânica totalmente diferente aí pro jogo, tá? Com as duas arqueiras ali batendo na tranquilidade. E o canhão, como eu já mostrei, tá? Então, a bala vai ricochetear. Então, vai dar dano aí em duas defesas ao mesmo tempo. E é um dano considerável, mano. Matou a rainha, meu parceiro. Meu Deus! Levou a rainha e levou atrás também o unicórnio, tá? Vamos ver mais alguma demonstração aqui da bala desse canhão. Então, dá um ricochete aí em duas tropas, tá? Vamos esperar dropando. E vamos lá, pessoal. Dropa aí o gigantinho. Beleza. Dropou o gigantinho. E agora, um monte aí de bárbaros atrás. Então, bate no gigante. Recocheteia aí na tropa que estiver mais próxima, tá? Então, interessante aí essa mecânica. Isso aqui vai dar uma condição muito, muito boa aí pra defesa. E vamos ver como a gente vai lidar aí com essas novas defesas, tá? Então, criar estratégias aí pra poder lidar com isso. Porque dependendo da estratégia agora, meu parceiro, vai ficar muito, muito complicado aí enfrentar um simples canhão. E outra que esses heróis já são os heróis aí maximizados, tá? Então, já estão com herói full aí de centro de vila de 16. Então, se você perdeu o sneak peek de ontem, quando eu trouxe aí todas essas novidades, o vídeo tá aparecendo aí do lado. Te espero amanhã. E muito provavelmente, vamos falar desse camarada que tá brotando na sua vila, tá? Então, esse bichinho misterioso que tá por aqui, meu parceiro. Bem, ouvimos dizer aí que há algo misterioso que tá entrando e saindo da floresta, né? Perto da fronteira da sua vila. Amanhã, revelaremos aí quem é essa criatura. Então, já se inscreve aí nesse canal. E eu te espero amanhã. Fui, forte abraço.